Olá, minhas lindas e meus lindos! Vamos olhar aqui, olha que coisa linda que eu tô botando pra vocês. Desenho pra vocês, olha. Uma boletinha pra vocês bordarem os paninhos de vocês. Esse aqui, ó, que eu já gravei. Ficou faltando somente colocar. Esse aqui. Esse aqui, ó. É um casal de... Casalzinho de idoso dançando. Olha que coisa linda. Olha. Tá vendo? Coisa linda pra vocês desenhar. Isso aqui, a boletinha. Tá vendo? Tá vendo? Pra vocês tirarem os desenhos pra vocês. Porque eu sem fazer nada, mulher, eu tenho que fazer alguma coisa pra ocupar a minha cabeça. Porque eu não posso pegar em agulha, então... Aí eu vou fazendo risco pra vocês. Olha esse aqui, ó. Que menininha bonitinha pra botar aí pano de copa. Lindo, 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 lindo. Olha esse, que coisa linda. Esse aqui, quando eu for gravar pra vocês e ponto de costura... Já tá tudo preparado, riscadinho nos panos já pra mim fazer pra vocês. Olha esse aqui, que eu já botei. E esse aqui, que eu já botei também. Faltava botar só o risco. Agora, esses aqui eu não botei, não, né? Esses aqui eu não botei, não. Olha esses gatinhos lindos. Tudo deitadinho, cada um de uma posição. Esses gatinhos eu ainda vou botar pra vocês também. Isso aqui, ó. Três gatinhos, cada um de uma posição. Entendeu? Isso aqui é uma abelha grande. Tem abelha pequena. Tem abelhinha menorzinha. Tá vendo? Tá vendo? Os cachinhos. E vocês podem até tirar por esse meu e riscar. Esse aqui que eu botei o bordado pra vocês também. Aí. Tá vendo? Pequena e grande pra vocês. E esse aqui que é um casazinho também se beijando. A velhinha e o velhinho se beijando aqui. Então, se você gostou, deixe seus comentários, compartilhe. Quem não foi inscrito, se inscreva pra me ajudar. Ok? Ativa o sininho pra receber todas as vezes que eu colocar vídeo. Eu deixo muita gratidão pra vocês, meninas e meninos. Porque vocês me ajudam muito vendo os vídeos. E logo, logo eu voltarei bordando pra vocês. Assim que eu completar 30 dias, eu vou bordar pra vocês. Novamente, ok? Tchau, tchau. Fica na paz de Deus. Espero que vocês aproveitem bastante esse desejo.